Senhor presidente, a medida 1045, ela é uma medida que é a cara, a cara do governo que está aí, do governo Bolsonaro. Porque ela faz exatamente a mesma coisa que faz a deputada Érica com a Petrobras, que ela diz, ó, tem corrupção, então entrega, vende, para o dinheiro ficar no cofre do Estado e depois desaparece também. Os Correios, dá prejuízo e espalha que dá prejuízo quando der 1 bilhão e 600 bilhões de lucro e vende. Faz, como fez com as instituições, diz que o TSE não presta, porque o TSE não presta, então acaba com as urnas eletrônicas. Porque são as urnas eletrônicas as culpadas do risco que vão correr e acaba também, vamos acabar com o TSE, como já tem placa na rua pedindo para destituir ministros do Supremo. Gente, esta medida é uma medida de morte para os trabalhadores, para o poder aquisitivo dos trabalhadores e ataca frontalmente o Sistema S, o SESC, o SENAC, o SENAI. Eu fico a pensar, gente, tirar 30% do Sistema S afeta diretamente, senhor presidente, diretamente todos os estados brasileiros, todos os estados. Na Bahia, são 10.835 baianos que perderão a oportunidade de frequentar os cursos de profissionalização do Sistema S, deputado Afonso, porque o ataque é frontal ao SESC, ao SENAC, ao SENAI. E nós não podemos, senhor presidente, admitir um debate que nem existiu, de uma tarde, onde aí, nessa emenda, tem um jabuticabal, que não é de jabuticaba, é de jabuti. Ou seja, várias coisas estão aí que ninguém ainda nem teve tempo de ver de perto para podermos encontrar soluções e discutir com a sociedade.